E aí, pessoal! Aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins, lá do canal da Bobson P&D. Como vocês já sabem, estamos em uma parceria com a WRKids Channel e o engenheiro Wagner Rambo para lhes trazer alguns vídeos sobre processadores ARM-M0. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o ADC. Escolheremos um pino do barramento do decodificador analógico digital e vamos configurar este pino para discretizar um sinal que vai variar neste pino, um sinal analógico. Com base nos valores discretizados, iremos tomar uma ação, acionando um pino na saída digital. Uma novidade é que, a partir de agora, todos os nossos códigos utilizados nos exemplos dos vídeos da série ARM-M0 estarão em um repositório no SearchFudge. E vocês podem acessar este repositório através de um link que está na descrição do vídeo. Convidamos vocês também para dar uma passadinha lá no canal da Bobson P&D. Nosso canal é dedicado à divulgação científica e ensino de eletrônica e microeletrônica. E é isso aí, pessoal. Vamos ao vídeo de hoje. Este vídeo é um oferecimento Proese, componentes eletrônicos. Acessem agora mesmo o site da Proese, proese.com.br. Na Proese, vocês encontram diversos componentes e materiais eletroeletrônicos para os seus projetos. E olha só que bacana, pessoal. A Proese está dando um desconto especial para a galera que assina o canal da WRKids. Basta vocês preencherem com o cupom de desconto que está na descrição deste vídeo. E a Proese ainda está oferecendo frete grátis via PAC dos Correios para compras acima de R$ 249. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de conferir o site da Proese, proese.com.br. Bom, pessoal. Desta vez, temos bastante conteúdo para ver no User Manual. Então, para não tomar muito tempo, já deixei pronto um circuito básico para excitar uma entrada analógica do ARM M0. No caso, coloquei um potenciômetro linear, o POT-HG, que pode ter seu valor alterado durante a simulação. E um resistor de 10K para limitar a corrente quando a resistência for a zero. Escolhi o pino 32, que é o AD0. A fonte de tensão DC é de 5 volts. Já vou entrar em detalhes referentes a isto. Vamos ao código. Primeiro, inicio pelo comentário como de costume. Este código é um exemplo de uso do ADC para efetuar a leitura de um valor analógico. As informações do ADC podem ser encontradas no capítulo 25 do User Manual. Vamos lá dar uma olhada. Vamos começar pelas especificações. O ADC embarcado no M0 tem uma precisão de 10 bits, apresentando 8 entradas que são multiplexadas internamente. Ele consegue mensurar valores de 0 até 3.6 volts. E isto é um detalhe muito importante. Observem que, por algum motivo, o Proteus não está levando o valor máximo que o dispositivo consegue discretizar em consideração. Ao invés disso, o Proteus utiliza VDD como referência para este valor, o que não acontece no processador real. E que este valor de entrada não deve ultrapassar o valor de VDD, conforme o User Manual. Então, se você possui o dispositivo físico, não ultrapasse este valor de 3.6 volts na entrada do ADC. Outro detalhe importante é que o período de discretização máxima é de 2.44 microsegundos. Ou seja, sabendo que a frequência é igual a 1 dividido pelo período, temos que a máxima frequência de amostragem suportada é de 409 kHz. Vou falar mais sobre isso adiante. Aqui temos a Include para a biblioteca padrão do processador. Para esta simulação, você precisará substituir a biblioteca que o Proteus fornece, pois ela não traz as chamadas para o ADC. Então, colocamos em um repositório do SourceFurge uma outra versão da biblioteca. Basta você clicar sobre a biblioteca aqui no Proteus, apagar o conteúdo e copiar o conteúdo da biblioteca fornecida aqui na descrição e salvar. Se você não fizer isto, erros ocorrerão na compilação. Feito isso, vamos adiante. Na função main, começo declarando duas variáveis como inteiro sem sinal. A variável i será utilizada em um laço for mais adiante. E a variável AnalogData será utilizada para armazenar o valor lido no AD. As linhas 14 até 16 não temos nada de novo. Se você não assistiu ao vídeo número 1 e 2, pause este vídeo e assista, pois tratamos disto neste vídeo com mais detalhes. Basicamente, aqui habilitamos o clock para o armamento de I.O. digital e configuramos os pinos 6 e 7 como saída digital. Estes pinos serão utilizados para sinalizações neste código. Agora sim, vamos ao que realmente interessa, a configuração do ADC. Como já comentado no primeiro vídeo, a arquitetura RM é criada com o intuito de apresentar a melhor relação entre performance e consumo elétrico. Desta forma, os SOCs possuem a possibilidade de desativar o clock para muitas de suas estruturas internas e até mesmo desativar o fornecimento de energia para outras, utilizando a técnica de power gating, no caso de desativar o fornecimento elétrico e clock gating para desabilitar o fornecimento de clock. No canal da BOPS em P&D, ainda vamos ter uma série de vídeos tratando sobre low power em circuitos integrados. Assine o nosso canal. Então, o que estamos fazendo aqui é habilitar o fornecimento de energia para o ADC. Vamos à seção 3.5.35 do User Manual para dar uma olhadinha nisso. Observem que temos várias estruturas aqui que podemos ativar ou desativar o fornecimento de energia. Observem também, por exemplo, que a memória flash embarcada no dispositivo é uma delas. Utilizamos 0 para habilitar e 1 para desabilitar o fornecimento de tensão, sendo que a flash vem ativada por padrão. O ADC está no bit número 4. E observem que vem inativo por padrão, pois o bit 4 está em 1. Então, precisamos mudá-lo para 0. Voltando ao código, o que fazemos aqui é utilizar a técnica de deslocamento à esquerda. Invertemos o resultado e fazemos uma end lógica. Na linha 20, habilitamos o clock para o ADC, escrevendo o bit 13 no SIS-HB-CLK-Ctrl. Mais detalhes a respeito na seção 3.5.14 do User Manual e no vídeo 1 da série ARM. Agora, vamos à parte mais complicada. Nas linhas 21, 22 e 23, configuramos os pinos 32 como entrada analógica. Vamos à seção 7.4.28 do User Manual para entender melhor isso. Observem aqui que temos uma palavra de 32 bits, que configura diversos parâmetros. Os bits de 2 a 0 configuram a função do pino. Escrevendo 2 nestes 3 bits, selecionamos o AD0. Os bits 4 a 3 configuram o modo de operação, em nosso caso, será em modo inativo. Ou seja, sem resistores de pull-up e pull-down. Escrevemos 0 nestes 2 bits. Na sequência, o bit 5 habilita e desabilita a esterese. O bit 6 é reservado. Deixamos em 0. E o bit 7 configura o modo do decodificador. Por padrão, ele inicia em modo digital. Vamos mudar para analógico. Bits 9 e 8 são reservados. Portanto, também ficam em 0. E o bit 10 também mantemos em 0, pois não estaremos em modo Open Drain. Os demais bits também são reservados. Existem duas formas de você configurar isto. Uma é montar a palavra toda em hexadecimal, como está ali na linha 21. Na forma como acabei de exemplificar, o que vai ser gerado é o número 82 em hexadecimal. Ou você também pode setar cada um dos parâmetros individualmente, utilizando deslocamento à esquerda, como é exemplificado aqui na linha 22, onde escrevo um bit no bit 7, configurando para analógico. E na linha 23, onde configuro o pino 32 como AD, escrevendo o valor hexadecimal 2, 1, 0, em binário. A linha 24 está selecionando o canal AD0 e configurando o modo de discretização. Vamos à seção 25.5.1 para entender isto. Os bits 7 a 0 configuram as entradas AD, sendo que cada bit habilita um AD. Colocar 1 no bit 0 habilita o AD0, 1 no bit 1 o AD1, e assim por diante. Os bits 15 a 8 são a configuração do divisor de clock interno do ADC. E aqui está o grande detalhe. Se você utilizar o AD configurado para 10 bits, o valor do divisor poderá ficar em 0, obtendo 409 kHz de taxa de amostragem. Este valor de 409 kHz é limitado, pois o clock fornecido a este divisor é de 4,5 MHz. E o ADC é ligado ao processador por um barramento serial, que gasta 11 ciclos de clock para transferir os 10 bits. 4,5 MHz dividido por 11 dá aproximadamente 409 kHz. O detalhe é que este ADC pode ser programado para uma precisão que varia de 3 a 10 bits. Ou seja, se você programar para 3 bits, serão precisos apenas 4 ciclos de clock para concluir o processamento de discretização. Desta forma, você obtém uma taxa de amostragem maior. Para a precisão de 3 bits, por exemplo, a taxa de amostragem será de 1.125 MHz. 4,5 dividido por 4 ciclos. Caso você queira manter os 409 kHz, deverá efetuar um ajuste no divisor, configurando-o para um fator de 7. Ou seja, o que falta para os 11 ciclos. Aí você me pergunta, bom, mas para que um divisor configurável então? Isso apenas muda a velocidade máxima de discretização. Sim, em resumo, muda apenas a velocidade a qual o ADC consegue trabalhar, mas o detalhe é que algumas aplicações demandam períodos de discretização menores do que os 409 kHz a 10 bits. Desta forma, você pode ajustar o período de discretização, a sua frequência de amostragem, no caso, conforme a sua aplicação, ajustando o divisor de clock. O bit 16 habilita o modo Burst. Quando o modo Burst está ativado, o AD estará sempre operando, na velocidade configurada no divisor. Nós vamos deixar em zero. Desta forma, podemos mandar um sinal de start ao AD. Ele irá realizar a conversão apenas no momento que enviarmos esse sinal de start. Se o Burst estiver ativo, o AD estará sempre lendo os valores na entrada, independentemente se você carrega ou não os dados do barramento para algum registrador interno do processador. E finalmente, os bits 19 e 17 configuram quantos bits você quer discretizar. Os bits 23 e 20 são reservados. Os bits 26 e 24 são a função start, sendo válidos apenas se o Burst estiver inativo. O bit 27 é bem interessante. Basicamente, ele somente funciona se você configurar como start algum dos valores que vão de 2 em hexadecimal até 7 em hexadecimal. Assim, o bit 27 configura um evento nos pinos relacionados ali no User Manual. Por exemplo, se o bit 27 for configurado em 0 e start é configurado em 2 hexadecimal, quando o sinal no pino PIO0 underline 2 subir para nível lógico alto, o AD inicia o processo de discretização automaticamente. Isto é interessante, pois este processo independe de código e de processamento por parte do núcleo do ARM, consumindo menos recursos do processador e funcionando de forma paralela. Excelente para priorizar determinadas medições. Os bits 31 a 28 são reservados. Aqui você pode optar por juntar todas essas informações em uma palavra de 32 bits e depois converter para hexadecimal. Ou pode utilizar a técnica de deslocamento à esquerda e orológico para configurar bit a bit. Como estou alterando apenas o primeiro bit para configurar o AD0, deixei em hexadecimal mesmo. Feito. Tudo configurado. Agora vamos a um pequeno código para utilizar o ADC. Tenho aqui um laço while novamente para aprender em um loop infinito. A linha 39 escreve 1 no bit 24 de CR, que é o primeiro bit do start, que vimos anteriormente, o que faz com que o AD inicie o ciclo de discretização. Na linha 41 temos um while, que prende em um loop até que o bit 31 de DR0 vá a 1. Quando isto ocorre, significa que o ADC concluiu o processo de discretização. Enquanto isso não acontece, ficamos aguardando em loop. A linha 42 descarrega o dado presente no barramento. Este barramento é de 16 bits e o ADC é de 10 bits. Desta forma, utilizamos a técnica de deslocamento à direita para obter apenas os 10 bits mais significativos, junto de uma end. A linha 48 sinaliza no bit 7 do DPAIO 0 que o processo de discretização está ocorrendo. Na linha 54 temos um if que compara o valor discretizado e presente na variável analog data. Aqui escolhi o valor 512 em decimal, que é 200 em hexa, uma vez que nosso ADC é de 10 bits, ele discretiza de 0,1023. Desta forma, 512 é bem o meio. Se for menor que 512, então defino o pino 6 de DPAIO 0 para LOL. E se for maior, defino para HI. Na linha 62 tenho um for, que irá queimar um ciclo de processamento, atuando como se fosse um delay. Na linha 64 escrevo 0 no pino 7, do DPAIO 0, indicando que o processamento foi concluído. E na linha 66, novamente, um laço for para aguardar mais algum tempo. Linha 67 fecha o while e 68 temos o return 0 como de costume. Não esqueça de fechar o colchete da função main. Agora vamos compilar este código e executar. Espera-se que, ao variar o potenciômetro, quando a tensão estiver abaixo de 2,5 volts, o pino 22 estará sinalizando em LOL. Quando estiver acima de 2,5 volts, ele deverá ir a HI. O pino 7 deverá ficar piscando, conforme os ciclos de discretização e processamento ocorrem. Pronto, vamos testar. Pino 23 piscando como esperado, indicando que a discretização está ocorrendo. Agora vamos variar a resistência do potenciômetro e analisar o comportamento do pino 22. Vejam que, como esperado, ao ultrapassar 2,5 volts, aproximadamente 50% do potenciômetro, o pino 22 acende. E abaixo de 2,5 volts, o pino 22 apaga. E este foi mais um vídeo da série ARM-M0. Dúvidas, críticas ou sugestões, utilizem os comentários do YouTube. Deixe-nos saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos e o que podemos fazer para melhorar. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de assinar o canal da WRKids Channel para não perder os próximos vídeos. E também não se esqueça de dar uma acessada e assinar o canal da BOPS em P&D. O link está na descrição deste vídeo. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.